Vou pegar o papel Bom dia Paz o Senhor Jesus João 10 Jesus Diz Na verdade, na verdade Nos digo Digo, quem não entra pela porta Do abisco, das ovelhas Mas sobe em outra parte, é ladrão E salteador Para este, o porteiro Abre as ovelhas, ouve a sua voz E ele chama Chama pelo seu nome As próprias ovelhas o conduzem para fora Depois de sair, todas Que pertencem, vai adiante delas E ela segue Porque reconhece a sua voz Jesus falou que ele é a porta Quando ele fala Na verdade, na verdade Muzigo Você tem que atentar Porque é uma expressão Quando Jesus fala isso De que urgência Ele está voltando E ele é o verdadeiro Pastor das ovelhas Ele é o verdadeiro Pastor das nossas almas Não é padre Não é pastor De igreja evangélica Não é papa Não é Chico Xavier Allan Kardec Jesus é o pastor Das ovelhas E as ovelhas Ouvem a voz dele As ovelhas Ouvem Jesus Pode não ouve Jesus Pode ouve A maçonaria Pode ouve A parecida Pode ouve Allan Kardec Chico Xavier Mas as ovelhas As ovelhas Ouvem Jesus E segue Ouvem ele Jesus Ele está vivo Jesus Ele não está morto Jesus Ele está mais vivo Que eu e você Porque ele é Deus Ele é Senhor Do Senhor E Rei dos Reis E o que você é hoje Você pode Ou você é ovelha As ovelhas Escutam a voz dele As ovelhas Escutam a voz de Jesus Que sai para fora E ouve a voz dele Quem é ovelha Não vive na prática Do pecado Quem é ovelha Não vive na iniquidade Quem é ovelha Não segue o Papa Nem o Padre Nem o Pastor Quem é ovelha Segue Jesus Porque ele é o caminho A verdade De a vida O que voz Você está escutando Você está escutando As imagens De escultura Você está escutando Os falsos mestres Você está escutando Buda Aquele gordão Que vive comendo Tem que pôr a faca Na garganta dele Em glutonaria Você está escutando O que? O Papa Francisco Aparecida Fátima Lourdes Ela não salva ninguém Quem salva É Jesus Era Satuba Ele é Pastor Ele é o Deus Desse mundo Ele é o Senhor Dos senhores Ele é a luz Desse mundo Ele abre a porta E as ovelhas Seguem Ele Ele abre a porta E as ovelhas Seguem Jesus Jesus é a porta E pra você Passar nessa porta Você tem que passar Pelo lado estreito A porta é estreita Eu sabia que no inferno Não tem cachaça No inferno Não tem Instagram Não tem Facebook Não tem Orkut Então corre pra salvar tua alma Corre pra você crer em Jesus No inferno Não tem futebol No inferno Não tem mulher pelada No inferno É tormento Religião nenhuma Salva ninguém Religião não salva ninguém Seguem Papa Pastor Religião evangélica Não salva ninguém Milhões Tá seguindo o inferno Por não crer na Bíblia Não crer nas Escrituras É o poder de salvação É a Bíblia Arassatuba E você tá crendo Nesses falsos mestres Dessa cidade Nesses falsos pastores Falsos padres E tá traficando a tua alma Apocalipse fala que são traficantes de almas Jesus é a verdade A Bíblia é a verdade Queira você goste Queira você não Queira você rir Ou você não Você que tá rindo Quero ver no inferno Não que você vai acordar Porque o inferno é real O inferno é mais real que eu e você Tá vendo aqui Nesse exato momento Milhões estão morrendo e descendo lá Porque não existe purgatório Não existe missa sétimo dia E nem reencarnação O que existe é o juízo Hebreus 9, 27 Ao homem tá ordenado morrer uma vez só Segue-se o juízo Não pregamos pra ganhar dinheiro Não pregamos pra pedir dízimo Pregamos de graça Porque Jesus deu de graça Agora falso mestre Tem que cobrar pra curar Tem que cobrar pra pregar São falsos pastores Por isso que as ovelhas não ouvem a voz deles Só ouvem a voz de Jesus Quem é a ovelha Você sabia que nem todos são filhos de Deus Resulte os filhos de Deus e criaturas Só é filho de Deus Aquele que crê em Jesus Do pai de Roseli E o povo velhente É a banca do Luiz Não para por aí No giro da sorte Foram mais cinco ganhadores Que levaram uma bolada de 400 Versículo 5 Faça como eles E centenas de outros Mas de modo nenhum Seguirão o estranho Antes fugirão dele Porque não conhece a voz O que estranho Oveira não escolhe Você pode ganhar um carro Não segue a voz estranha Oveira não segue a voz aparecida Do Chico Xavier Do Allan Kardec Do Edir Macedo Do Valdomiro Do E.S. Soares A oveira segue somente Jesus Porque esse tipo de mestres São estranhos São estranhos São mestres de bode Ensinando erradas escrituras Jesus vai voltar O que você está fazendo Qual é a tua oferta Diante do Senhor Estou falando de dinheiro É o teu coração Agora pode dar cabeçada Pode dar chifrada Pode andar na ponta do pé Por que? Quem do latre Embaixo da escultura Segue falsos mestres Papas Segue do latria Feitaria Quem do incenso na macumba Ele é a verdade Ele é a vida Jesus liberta Liberta você Da cachaça Do cigarro Da loucura Da prostituição Da fornicação Ele é pastor e bispo Das nossas almas E o capeta está ouvindo e sabe Jesus propôs essa pármula Mas eles não compreenderam O sentido do que ele falava O povo não acredita Não entende da Bíblia Porque o que eles entendem É desse mundo O que eles entendem É coisa do diabo O que eles entendem É coisa dessa terra Larga a cachaça Porque Jesus vai voltar Viu? Larga Larga a maconha Larga o corote Vai queimar no inferno Essa pinta levanta Ele é o Senhor Do Senhor Rei dos reis Jesus é a verdade Jesus é a vida Comendo Beberam Casando Danse Casamento Esqueceram Que Jesus vai voltar Por isso que o povo Não compreende Essas palavras Não compreende Não compreende Porque Não lê a Bíblia Não lê as escrituras Jesus Jesus virá como ladrão E pegará Essa cidade surpresa Quero ver na hora da morte Se a maçonaria Vai salvar alguém Quero ver na hora da morte Se o Papa Vai salvar alguém Quero ver na hora da morte Se a Aparecida Vai salvar alguém Corre pra salvar tua alma Jesus tá voltando E este evangelho Será pregado Então virá o fim O povo não tá acreditando Mas o mundo tá caindo De mal a pior Todos quantos anos Filho de mim São ladrões E salteadores Mas as ovelhas Não deram ouvidos Todos que vieram Dizeram Messias Todos que dizeram Vieram falando Que a salvação Vem através dele Todos que vieram Falando Que ele é o mestre E salvador São ladrão E salteador Surgiu uma homé Inventando a heresia De que Ele viu um anjo Vem no cabal Alado Surgiam os papas Na época Falando que eles eram Substitutos de Cristo Surgiu Surgiu Chico Xavier Alano Carneiro Falando que conversa Com os mortos Surgiu Buda Aquela barrigona dele Comendo Bebendo Falando que ele era um Deus Surgiu Edmacedo Valdomiro Surgiu João de Deus Sabe o que a Bíblia fala? São ladrões E salteadores Ladrões E falsos mestres Mestres Conforme As suas próprias Consciências Eu sou a porta Jesus falou Ele é a porta Se alguém Entra a mim Será salvo Sairá e achará Pastagem Ninguém Dá ouvido Ninguém Dá ouvido Na palavra Se fosse o Neymar Aqui Estava lotado Se fosse a Vita Aqui Estava lotado Jeremias Fala que o povo Gosta de ouvir mentira Jesus falou Que virão muitos E enganarão Estou pregando Para a geração Que não quer Se converter Estou pregando Para a geração Que não quer Jesus Mas quer ladrão E salteador O que o povo gosta É de pão e circo Gosta de política Futebol Queimar sal grosso Na igreja Fazer rosa ungida O povo gosta disso Mas da Bíblia Ninguém quer O inferno é real Meu amigo O inferno é real Minha amiga E muitos Estão descendo Para lá Muitos Estão descendo Para lá Porque está escolhendo O falso pastor Jesus é o verdadeiro pastor Das nossas almas O ladrão vem somente para matar Roubar e destruir Mas eu venho em vida E vi que tenha vida Com a mudança O ladrão vem somente para matar Não é carro zero Não é carro zero É vida eterna Vida eterna Vida eterna Vida eterna Com ele nos céus Eu sou bom pastor O pastor da vida Pelas suas ovelhas Jesus da vida Pelas suas ovelhas E você E você está dando E você está dando sua vida Por ele Está entregando sua vida Por ele Todo mundo aqui Acha que não vai morrer Todo mundo aqui Acha que vai viver Eternamente Mas vamos prestar conta Diante de Deus O que você tem feito Nessa vida Coisa não vai melhorar não Vai piorar Coisa vai piorar Vai guerras Rumores de guerras Fomes, terremoto Pucões a todos os lugares Sendo explodidos aí Guerras políticas Tal povo quer o que? Cachaça Bar Beber Fumar Prostituir Adulterar Levantar deuses Adorar a imagem da escultura E não iam levantar imagens Ele é Jesus Começa e lê tua bíblia Vale de ser enganado Porque o ladrão Está aí matando o monte O diabo está matando o monte Muitos não acordaram hoje Ou acordaram no céu Ou acordaram no inferno O mercenário não é pastor A quem não pertence as ovelhas O mercenário não é pastor O mercenário ele quer dinheiro O mercenário ele quer grana O falso pastor ele quer din-din Ele quer seu dízimo A sua oferta A quem não pertence as ovelhas As ovelhas Deem o pio lobo E abandonam as ovelhas Porque foge O lobo a rebata e dispersa O falso pastor Ele vê o perigo E ele abandona Por quê? Porque ele é salariado Quando não tem salário Ele abandona São falsos pastores O mercenário foge Porque é mercenário Não tem cuidado com as ovelhas Eu sou um bom pastor E conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem a mim Ele é um bom pastor Então é hora de você Largar a preguiça E começar a ler a bíblia É hora de você largar De adorar embaixo da escultura E começar a ler as escrituras Maria não roga por ninguém Aparecida não roga por ninguém Pagar promessa Não roga por ninguém É hora de largar o pecado É hora de largar o homossexualismo Largar o lesbianismo Largar a política E se converter Porque o povo vai prestar conta Você fala meu corpo Minhas regras aqui Quero ver no juiz final Você vai falar O aumento de heresias Nesses tempos O aumento de doutrina De demônios Jesus está voltando Jesus está voltando A nossa tuba Sara Levanta-te do morto Você está morto Você é um zumbi andando Se você morrer hoje É céu ou inferno Boas obras Não salva ninguém O que salva é Jesus Ele é a verdade E a vida Ninguém vem ao pai Se não por ele Ele liberta você Da depressão Liberta você Da droga Da prostituição E é de graça Mas o povo quer Casar Dar-se casamento Comprar e beber Mas se esquece Que vai acordar No lago de fogo Em chope Essa é a segunda morte Acorda Acorda da maconha Jesus vai voltar Vocês não estão ouvindo Estão pregando Para a geração de Noé A geração que vai ser engolida Pelo dilúvio A geração que vai ser engolida Pelas catástrofes A geração que vai morrer De doenças Pestes, terremotos Porque não dão ouvido Ao pastor Que é Jesus Não dão ouvido Ao evangelho Ninguém está mandando você Ir para a igreja Mas está mandando você Voltar e ler a Bíblia Voltar E provar Das escrituras Que adianta você Trabalhar a vida inteira Ganhar dinheiro Ser grau 33 Da maçonaria E queimar no inferno Louco Essa noite Pedirão a tua alma O que você tem feito? O que você tem feito? O versículo que o povo sabe Não julgueis Para não ser julgado Intolerância religiosa Só sabe falar isso No dia do juiz final Deus não vai respeitar A religião de ninguém Deus não vai respeitar A religião de ninguém Estão pregando Estão pregando Jesus está voltando E o povo não está dando crédito Muitos Muitos Pregando aqui Já morreram Ouviram e não deram crédito Para eles Este é o juízo Então para a palminha Essa palavra Jesus está as portas Jesus está voltando E ele vai parar lá Vai sacudir este planeta Deus abençoe No nome de Jesus Ouviram e não deram Ouviram e não deram Sérgio de Deus Manuel É muito grande Aleluia Estamos aqui para falar Senhor Animizações E promessas finais Conclusão Jocalipse Capítulo 22 Versículo 6 Vida a palavra do Senhor Estas palavras são fiéis e verdadeiras E o Senhor O Deus dos santos profetas Enviou-se ao seu anjo Para mostrar aos seus servos As coisas que em breve Hão que acontecer Eis que presto o bem Bem-aventurado Aquilo que guarda as palavras Nessa profecia Nesse livro E eu João Sou aquele que vi Essas coisas E havendo-as ouvido Visto Prostrei-me aos meus pés Aos pés do anjo Que mostrava para o adorar E disse-me Olha Não fazes tal Esqueceu que o seu conservo Teu E teu irmão Profeta E dos que guardam A palavra desse livro Adora a Deus E disse-me Não segues a palavra Dessa profecia Desse livro Porque próximo está o tempo Quem é injusto Faça injustiça ainda E quem está sujo Suje-se ainda E quem é justo Faça justiça ainda E quem é santo Sere santificado ainda Eis que cedo venho E o meu galardão Está comigo Para dar a cada um Segundo a sua obra Eu sou o alvo O ômega O princípio e o fim E o verdadeiro É a melhoria daquele Que lavam as suas vestiduras No sangue do cordeiro Para que tenham direito A ordem da vida E possam entrar Na cidade pelas portas De cada um de fora Os cães Os peiticeiros E os que se prostituem Os homicídios Idólatas E qualquer que ame Comete a mentira Eu, Jesus Enviei meu anjo Antes Para vos Testificar Essas coisas Das igrejas E eu sou a raiz Da geração de Davi E a respondeção Esquena da manhã E o Espírito da Esposa Diz bem E quem ouve Diga Vem E quem tem ouvidos Dizem Venha E quem quiser Tome de graça A água da vida Porque eu decifico Todo aquele que ouviu Essa palavra Essa profecia Nesse livro E se alguém Me acrescentar Alguma coisa Deus fará Vim sobre ele Pragas Que são escritas Nesse livro E se alguém Tirar qualquer palavra Dessa profecia Deus tirará Da árvore da vida E da cidade santa Que estão escritas Nesse livro Aquele que Tensifica Essas coisas Diz certamente Cedo bem Amém Ora bem Senhor Jesus Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo E vos todos Amém Bora Amém Palavras Em breve Em breve Acontecerá Olha a própria palavra Elas não Elas não querem acordar Elas pensam que Elas estão dormindo O sonho De cinderela O sonho centenário E elas não querem acordar As pessoas Elas estão Cantando Estão descendo Estão descendo A fogueira Do inferno Estão descendo Lá pro inferno Mas todas elas Estão felizes Porque amados Amam Ou engano Gostam De serem enganadas Gostam De tudo Que é errado Gostam De tudo Que está sendo feito E está acontecendo Na nossa terra Ora O próprio Jesus Ele diz Essa geração Ela seria Condenada Essa geração Ela seria Condenada Pela mesma geração Pelo mesmo povo De Nínive Enquanto se levantasse Levantaria No grande dia Do juiz Para condenar Essa geração Sabe por quê? Porque Nínive Ouviu a palavra De Jó No seu crédito E se converteu Mas a palavra Do Senhor diz Que esse templo Está igualzinho O templo de Nínive O templo de Moé Que comiam Casavam Bebiam Festejavam Davam-se em casamentos Até que Moé Entrou na arca E ninguém percebeu Jesus Ele está falando As pessoas Entram aí na arca Aceita A minha salvação Aceita Arrependa Dos meus pecados Sai do caminho Da perdição Sai do caminho Sai do caminho Da morte Sai do caminho Da droga Sai desse caminho Que vai te levar A morte Mas as pessoas Elas não querem saber As pessoas Elas querem continuar Da mesma forma Que estão É por isso Que a palavra A palavra do Senhor Isso aqui Para mostrar Para mostrar aos seus cérebros As coisas que Em breve Hão de acontecer Nós não precisamos Mostrar nada Para você Não vai te ensinar Coisa nenhuma Os vulcões Estão explodindo No mundo inteiro Os vulcões Estão explodindo No mundo inteiro Chuva Correnciais Estão inundando Cidades Inundando Países A palavra do Senhor Está se cumprindo Mas isso é apenas O princípio das dores Como diz a palavra do Senhor Porque haverá um dia Chegará um dia Que você vai Se você não tiver um número Se você não tiver um cartão Se você não tiver um número Você não vai poder Você não vai poder Comprar Não vai poder vender Você não vai poder Beber uma água Você não vai poder Pagar nada Nem se quer sair Da tua casa Você vai poder Sabe por quê? Porque o Espírito do Anticristo Já anda no meio do povo O Espírito do Anticristo Já está introduzido Nas nações E as pessoas Estão pensando Que o Anticristo Ele vai Vim de uma aula Para a outra O reino dele Está sendo preparado E as pessoas Não estão se importando Com isso As comunicações Para as instituições Adultério Sendo pegadas Nas televisões Apologia Tudo que não presta Apologia Adultério Apologia Tudo que não presta O Anticristo Amado Não sei quando vai chegar Porque eu não posso dizer Porque eu estou feliz Exatamente Há dois mil anos atrás O apóstolo Paulo Já previu isso Que o Espírito do Anticristo Estaria no meio do povo Ele já está no meio Das nações Preparando o caminho Para o Anticristo Mas as pessoas Elas não se dão conta Disso E é por isso Que a palavra do Senhor Diz aqui Apocalipse 2.7 Eis que presto Venho Bem-aventurado É aquele que guarda A palavra Para o livro E para a profecia Se você está guardando A palavra do Senhor Se você guarda A palavra Para o tempo No coração Você vai fazer A palavra Em breve Ele vai se manifestar E ele vai se manifestar Ele vai trazer Juízo Como essa nação Ele vai se manifestar Ele vai trazer juízo Que Jesus é o caminho A verdade A vida E ninguém vem ao Pai A não ser por ele Mas as pessoas Não querem saber mais De pregar Porque isso Não gera dividendos Não gera renda Salvação de alma Não gera Não gera dito Não gera oferta O que gera dito Não gera oferta É a campanha Na prosperidade É o carro novo É a casa nova É a casa na praia É o carro novo E isso que gera Dinheiros Que gera prosperidade E as pessoas Estão correndo Atrás disso Estão no mesmo tempo No tempo de Noé Comiam, bebiam Casavam Estavam sem casamento Até que Noé Estou na arca E ninguém percebeu A arca foi fechada Do lado de fora Para que ela não fosse Aberta pelo lado de dentro Por que, mano? O mundo está ouvindo A palavra de Deus E não quer saber da verdade A verdade é essa Que Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus é o único Filho de gente Para que todo aquele Que nele crê Tenha vida E vida com abundância Todo aquele que crê Tenha vida E vida com abundância Mas a verdade também é, mano João 3, 18 Aonde o próprio Jesus Ele disse Aquele que crê em Jesus Não será condenado Mas aquele que não dá bola Aquele que escarnece Aquele que não fala Aquele que Não quer saber de Jesus Ele já está condenado Então Não, não adianta A pessoa tirar viruleta Para estar abandonando Porque a verdade está escrito Jesus é o caminho A verdade e a vida A pessoa não quer saber Mas Jesus Ele está usando a palavra Fora dele E a verdade é essa E a verdade é essa E a luz Veio ao mundo Mas o mundo Não deu bola Para a luz Porque eram Verdadeiras trevas E as trevas Elas não podem vir Para a luz Para que as suas obras Não sejam reprovadas A prova A prova é essa E Jesus Veio ao mundo A luz Se manifestou O mundo Mas o mundo Rejeitou Jesus É por isso que no mundo Está nessa forma Guerras Rumores de guerra Pobres Em vários lugares Políticas As pessoas Correndo atrás De homens Correndo atrás De pastores De pares De bisos De papas Correndo atrás De políticos Mas não corre Atrás de Jesus Não quer saber Se arrepender De seu pecado Não quer saber Sabe por que Amado Porque caminhar Com Jesus É caminhar Na porta estreita Caminhar Com Jesus É entrar Pela estrada Estreita Caminhar E o próprio Jesus Diz isso Na palavra dele Porque é por Entrar Pela porta estreita Porque largo É o caminho Passando É o caminho Que não é uma permissão Essa que é a verdade E o nosso Senhor Jair continua dizendo Quem é justo Faça a justiça Quem é sujo Suje-se ainda Quem é justo Faça a justiça ainda Quem é santo Se santifique ainda E se santifique mais Eis que cedo venho E o meu galagão Está comigo Para dar a cada um Segundo a tua obra Então Amado Naquele dia Você não vai ter desculpa Você não vai ter desculpa De chegar na frente Jair Mas o pastor Pregou errado Ah, mas a igreja católica Pregou tal coisa Ah, porque o Papa Falou tal coisa Porque o bispo Falou tal coisa Não Você vai dar conta Das suas palavras Você vai dar conta Das suas obras Cada um vai dar conta Daquilo Que escolheu Para si Eis que eu ponho Dois caminhos Na tua frente Hoje A palavra A palavra O homem A palavra O Senhor Diz Meu Deus O homem O jovem Eis que eu coloco Dois caminhos Na tua frente Caminho de vida E caminho de morte Hoje eu estou apresentando Mais caminhos para você Caminho de vida E caminho de morte Escolha o caminho Aonde vai dar em Jesus Entre por esse caminho Entre por esse caminho Da prostituição Manupério Do leito temido Do homo sexualista Sem disserir Da macuparia Da magia negra A maçonaria A idolatria Porque nada disso Vai entrar no céu As pessoas estão pensando Que o céu vai ser Uma grande Babilônia Babilônia é só aqui na terra E mesmo assim Deus destruiu Babilônia Seu nome de Gomorra É só aqui na terra Porque seu nome de Gomorra Foi destruída E de lá não sobrou Somente três pessoas Seu nome de Gomorra Na cidade Duzentas mil pessoas Só sobrou Três pessoas No resto Se salvou Pela misericórdia de Deus E a sua família Salvaram de hoje E o mundo agora Vai se salvar como? Se as pessoas Não querem saber de Jesus Não querem saber da salvação Fala de Jesus Fala de Jesus Prega sobre Jesus É intolerância religiosa É incitação A violência Eu quero que você Fale falar de Intolerância religiosa Lá no Afeganistão Lá no Irã Lá no Iraque Onde eles cortam Pessoa que toca a cabeça De cristão Lá Lá sim É intolerância religiosa Lá onde você Não pode ter uma Bíblia Que a sua mão É cortada Lá é intolerância religiosa Mas nosso país É um país democrático A que nós temos a liberdade A que nós temos a liberdade ainda De falar no nome de Jesus Pregar a salvação A todos que querem ouvir Pregar a salvação A todos aqueles Que ainda querem ouvir Porque a salvação Ainda está aberta A porta da graça Está aberta Para todos aqueles Que querem aceitar Jesus Como seu único Subseção a Deus Redentor e Senhor Da tua vida Jesus está voltando A humanidade Ela precisa ser salva Mas está dormindo Está dando ouvido Na doutrina de demônios Doutrina ao viadista Estão dando doutrina A pessoas que pregam A palavra de Deus Com piadas Em cima do altar Essa que é a verdade Pessoas que prometem O carro novo A casa nova O sítio novo O avião O jatinho Mas você mesmo Que é servo de Deus Você que está Numa bênção de igreja Você tem o que? Você só tem Sido sugado Por essa igreja E mais nada Essa que é a verdade Escolha o caminho De Jesus Escolha o caminho De Jesus Porque Ele vai trazer Salvação para você E vai trazer Salvação para a tua alma Ele vai trazer Salvação para a tua família A partir do momento Que você tomar Uma decisão Você tomar Uma decisão De entrar Nos caminhos Do Senhor Isso não é um discurso Negacionista Não Como muitos falam Aqui ninguém está Para apontar o dedo Aqui está Para falar A palavra de Deus E lá em Apocalipse Aqui Está escrito A palavra do Senhor Apocalipse Capítulo 21 Versículo 8 A palavra do Senhor Diz assim Que ficarão de fora Ficarão de fora Jesus dizendo aqui No versículo 7 Apocalipse 21 Versículo 7 Quem vencer Herdará todas essas coisas Eu serei seu Deus Agora está comigo Para dar cada um segundo As suas obras Eu sou o Álvaro e o Ângel O princípio e o fim O primeiro Terrateiro Bem-aventurado é aquele Que lava as suas vestes De dura Do sangue do cordeiro Para terem direito Do arco da vida E possam entrar Pelas portas Se você aceitou Jesus como seu Único suficiente Salvador, Redentor E Senhor Na tua vida Você tem As suas vestes Lavadas no sangue Do cordeiro Agora se você Lavou as suas vestes No sangue No macedo No sangue No sangue No sangue No sangue No arreio No arreio No sangue No sangue De muitos outros Por aí No sangue De Allan Kardec Se você tem lavado As suas vestes Nessa parte Catequizaria Na macumaria Você está Pelo braço Do diabo E se for a perda A sua parte Será no lado De boa É isso que está Dizendo aqui Bem-aventurado É aquele Que lava As suas vestes Do sangue Do cordeiro Para que entre E tenha o direito A arco da vida E possam entrar Pelas portas Sabe por quê Amado O próprio Jesus Viz lá em João Capítulo 10 Versículo 9 Curadão Entra pela janela Entra pela janela Entra pela janela E entra para outro lugar Nunca entra pela porta Mas você vai entrar pela porta Você vai entrar pela porta Se as suas vestes For lavadas No sangue do cordeiro Ficaram em férias São os que são os que constituem Domicidas unidosas Porque é que ame Que não é essa mentira Ora Jesus Meu irmão É meu anjo Para você ficar Com as pessoas Da igreja Eu sou a raiz A raiz E a geração De Davi Respondendo Seu sede Amanhã Ora Se o próprio Jesus Diz isso Amado Quem somos nós Para estar deturpando A palavra de Deus Como o mundo tem feito Jesus Ele está voltando Acorda A nossa tumba Jesus está voltando As portas E as pessoas Elas não acordam Para Jesus Elas não acordam Para a salvação Mas acordam Para o diabo Acordam Para a cachaça Para a pinga Acordam Para o escanecimento Para a piada Acordam Para todas as coisas Mas não acordam Para Jesus O dia que você acordar Você vai abrir Os seus olhos Você vai abrir Os seus olhos Lá no inferno A hora que você acordar Você vai abrir Os seus olhos Você vai estar Lá no inferno É isso que eu falo Que o Senhor diz Quando você fechar Os seus olhos Todos aqueles que Estão enquadrados Nisso aqui Mabrem os seus olhos Lá no inferno Essa palavra do Senhor Eis que presto o bem E o meu galagão Está comigo Para dar cada um Segundo a sua volta Eu sou o alvo Óbrica O princípio e o fim O primeiro e o último Bem-aventurado Aquele que lava Suas vestidas O sangue do Senhor Aleluia Glorificado seja Deus Glorificado seja A paz Em santo nome Senhor Jesus Aleluia Aleluia Jesus está voltando Abre o teu olho Jesus vai voltar Marga o caminho Que leva a permissão Que muitos entram por ela Deus abençoe Em nome de Jesus